Jesus está passando por aqui Jesus está passando por aqui Deixa ele tocar em você E sinta o seu poder Jesus está passando por aqui Enchei-vos do Espírito Enchei-vos do Espírito Enchei-vos do Espírito De Deus Enchei-vos do Espírito Enchei-vos do Espírito Enchei-vos do Espírito De Deus O Mestre está passando por aqui Ele batiza você com fogo e poder O Mestre está passando por aqui Enchei-nos do Espírito, enchei-nos do Espírito Enchei-nos do Espírito de Deus Enchei-nos do Espírito, enchei-nos do Espírito Enchei-nos do Espírito de Deus O Mestre está passando por aqui Enchei-nos do Espírito, enchei-nos do Espírito Enchei-nos do Espírito de Deus Enchei-nos do Espírito, enchei-nos do Espírito Enchei-nos do Espírito de Deus Enchei-nos do Espírito de Deus Enchei-nos do Espírito de Deus